O que será essa hora? A portaria nem me avisou nada. Que moleza, hein, Matilde? Que moleza, Matilde? Que moleza? Que moleza pra abrir essa porta, Matilde? Mas o que é, Matilde? Ah, meu Deus, parece que você está vendo um fantasma. Sou eu, Bia. Moro aqui. Não moro aqui? Vai pegar a minha bagagem. O carro da Belíssima está parado aí na porta. Aliás, um motor péssimo, péssimo. Só me deu problemas na estrada. Eu vou falar com o Alberto, que ele tem que trocar toda a nossa frota. Ah, Júlia já foi pra Belíssima. Com licença, dona Bia. Eu só tenho que me sentar. Como sentar? Você vai sentar? Matilde. Não, Matilde, você vai ficar sentada, Matilde? Mas a senhora está viva, dona Bia. Ah, claro que eu estou viva. Olha eu aqui, Matilde. Você me desculpa, Eva. Não, parece que você entrou numa outra dimensão, Matilde. Mas isso é inacreditável. Do que você está falando, Matilde? Mas a senhora sumiu esse tempo todo. Oh, meu Deus. Graças a Deus, Matilde. Mas graças a Deus. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. A melhor coisa. Vai, vai pegar. Vai pegar a minha bagagem. Tem lá umas compotas, umas frutas que eu trouxe. Olha, Matilde. Eu acho que eu estou começando a amar o campo. Vai. Vai pegar minhas coisas. Eu fiz uma viagem longa, meu Deus. Longa. Estou louca para tomar um banho. Vai pegar. Vai pegar. Vai lá. Sai daí, Matilde. Vou para o meu quarto. Sim, senhora. Matilde, onde estão as minhas roupas, Matilde? Meu quarto está vazio, Matilde. Aconteceu o que nessa casa? Bia? É você mesmo? Ah, vamos recomeçar as chateações. Como vai, Júlia? Eu sei que eu devia ter avisado. Eu sei que eu devia ter comunicado. Ô, Gigi, tudo bem? Comunicado avisando o quê, Bia? Que eu queria sumir por uns bons tempos. Tirar umas férias. Eu não aguentava mais isso aqui. Os meus nervos estavam em frangalhos. Você está dizendo que ia tirar umas férias? Dizendo não, Gigi. Eu tirei férias. Maravilhosas. Assim, do nada. Sem avisar ninguém. Resolvi ir na estrada. De repente, eu tive uma depressão. Me bateu uma tristeza. Eu pensei... Meu Deus, que coisa mais vexatória para mim. Eu aqui correndo atrás da minha bisneta e a mãe dela fugindo da polícia. Como é que eu cheguei a esse ponto? Peguei o retorno. Estava voltando. E aí eu me lembrei que chegando aqui, nesta casa, eu ia reencontrar discussões, desentendimentos, brigas. Sinceramente, vocês me desculpem, mas eu não aguentava mais esse inferno aqui. Não aguentava mais. Você está querendo que a gente acredite numa história descabida feita essa, Bia? Vocês têm que acreditar. Foi isso que aconteceu. E onde é que você ficou esse tempo todo? Em Santa Cruz. Na fazenda. O bichu faleceu. A santinha saiu de uma viagem longa pela Europa. Eu fiquei lá na fazenda. Sozinha. Eu fiquei na fazenda sozinha. E você ficou na fazenda sozinha esse tempo todo? Eu estava tão estressada que eu não me dei conta do tempo. O verso que demorou eu me habituar com aquela paz. Leitinho tirado na hora, comidinha caseira. Ah, depois eu realmente percebi, meu Deus, que eu estava morando num paraíso. Num paraíso. Ah. Vocês sabem o que a Matilde fez com as minhas roupas? Hein? Matilde? Matilde? Estou sem roupa, Matilde. Minhas roupas sumiram lá do meu quarto. Meu quarto está vazio. Matilde, é que você perdeu as minhas roupas, Matilde.